... Tudo bem, né? Anilas, help youngers! Estou aqui para vocês, bem-vindos ao meu canal e muito obrigado pelos 100 mil likes que desbloquearam num tipo um game, né? Desbloquearam esse vídeo, aproveitem bastante e avisando antes de começar que tem vídeo meu no canal dele então eu vou deixar na descrição, no final desse vídeo você vai no canal dele se você não assistiu o meu vídeo anterior de hipnose com ele vai assistir porque aí depois desse vai fazer sentido, né? Ah, e só um aviso lembrando que tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta e sábados aqui no canal bom vídeo! Vou fazer só mais uma assim de... acho que você vai gostar muito vou apertar o play do YouTube quando eu apertar você entra naquele estádio lá chama-me sentido bem, tá bom? Inspira, 3, 2... Durma! Todo mundo aqui agora está vestido e fantasiado de Homem-Aranha todo mundo aqui está de Homem-Aranha inclusive você, eu, o André olhos abertos! cara, que foda cara, que foda! cara, que foda! o que você está vendo? está todo mundo de Homem-Aranha todo mundo é Homem-Aranha eu também? aham e você também? eu sou Homem-Aranha caralho! que louco! que louco! o Homem-Aranha está filmando a gente aqui, caralho! porra, melhor mundo! mas você sabe o que é? sei, é o bumbum! mas ele está de Homem-Aranha? ele está! é o Homem-Aranha grandão! mas ele vai crescer, ele perdeu 20 quilos! oi sim, hein? ele está no processo aí, ó para ficar bom demais! mas, então, que cor que é a roupa dos Homem-Aranhas? é vermelho e azul! ah, clássico? está todo mundo, você também? sim! vou te deixar isso, mas isso é muito mais legal! olha isso! vou tocar no seu joelho a partir de agora e toda vez que eu fizer o movimento realmente do Homem-Aranha da teia, realmente sai teia do meu braço e você vai... ah, você está zoando! fala com isso! e vai sair realmente uma teia e você vai ver a teia indo e quando eu seguro, eu fico segurando quando eu solto, eu solto, você vai ver! mano, se essa porra acontecer comigo, eu vou... não, não, aí não dá, né? eu vou! não, aqui vai dar, eu vou bloquear eu vou rasgar e vou pular eu vou colar você aqui bom, olha isso a partir de agora, então, a sugestão funciona muito bem, olhos abertos olha isso primeiro, eu vou fazer com a mão direita eu vou mirar na TV olha aqui, ó caralho! nooo! eu vou soltar essa mas eu já assalto toda a cagada olha que legal peraí caralho! mano! o melhor dia da minha vida! não puxa, vai ter uma curtida puxa, é só feio caralho! isso também solta mas olha só que legal aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah mas olha que legal, faz assim, ó junta as mãos tente separar É assim que o Spider-Man prende os... Mano! Faz forte. Pera, pera, pera. Ô, louco! Só porque é teia, mas pera, agora você não vai alcançar a boca. Pô, cagou tudo aqui. Caralho! Louco, né? Que dia incrível. Que dia incrível. Que dia incrível! Eu não falei aquela hora que ia te dar a experiência mais louca dessa vida. Eu queria o Homem-Aranha, todo mundo virou Homem-Aranha, todo mundo solta a teia. Tira aqui, por favor. Tá bom, olha só. Eu tô pegando o nariz. Eu vou tocar no seu ombro e todas as teias somem e a sugestão vai embora e todo mundo volta ao normal. 3, 2, 1... E agora? Acabou a limpa, a casa tá limpa? Acabou a diversão. Volta. Quase tá limpa. Volta. Volta e prende a sua sugestão. Você ajuda todo mundo no universo ao Homem-Aranha, todo mundo solta a teia. E você é internado no manicômio por esquizofrenia. Legal, né? Gostou? Beleza. Tá sentindo bem? Tô. Qualquer coisa você pode me falar, tá? Não, tô de boa. Vou tocar no seu joelho de novo. A partir de agora, toda vez que eu disser a palavra YouTube, você entra em transe. Você entra no relaxamento profundo, tá bom? Tá bom. A partir de agora, toda vez que eu falar a palavra YouTube. Muito bom. Tá sentindo bem? Uhum. Tá bom. Então vamos pra próxima sugestão. Inspira. YouTube. Isso. Relaxe completamente. Aqui no meu colo, nos meus braços, eu tenho um gato. É aquele gato que foi pro céu há dois meses atrás, que acabou ficando doente. Mas eu trouxe ele aqui pra te ver mais uma vez. Você vai sentir os pelos, você vai sentir o toque, você vai sentir tudo e vai poder dar um último abraço nele. Mas fica tranquilo. Você pode interagir, abraçar. Exatamente. O gatinho, você que tinha ele, que era apegado, ele tá aqui no meu colo. Quando eu sair dos olhos, eu vou poder abraçar. Três. Dois. Um. Tou hydro. Isso é bem bonito. Mas agora você vai viver agora. E por toda vez. Eu venho. Eu não vou te enganhar. Eu não vou te enganhar. Tudo bem? E aí Tá tudo bem? Tá, tá Eu tô aqui até desonando Eu tô aqui até desonando Fio Tá tudo bem Tudo bem? Tá Vamos dar tchau? Tá tudo bem? Tá Tá Ele tá com certeza no lugar melhor Sabe, né? Sinto, eu tô com muita falta Dele Eu cuidei dele Dele que ele era filhotinho Eu tinha que dar leite pra ele e mamadeira Porque ele foi largado antes de mamar Eu Era como se fosse um filho Faz dois meses Que você falou Sim Sim Tá Tá bom Olha, eu quero que você faça o seguinte Eu quero que você Passe o maior Passe o Passe o máximo de amor possível pra ele Ele sempre recebeu É, então Mas agora eu quero que você passe esse amor Que realmente Se despeça dele Dá um abraço E quando você abraçar Você encosta aqui Quando você encostar aqui Você puxar pra cima E encostar aqui Você vai ter se despedido dele E você vai entrar naquele estado de relaxamento Tá bom? Você vai entrar em transe Mas abraça já Se despede bem E puxar ele e encosta aqui, tá? E você entra naquele estado de relaxamento A gente vai pronto Eu te amo muito, filho Eu vou sentir muito a sua falta pra sempre É você que me ensinou que era ser responsável por uma vida Eu sinto muito a sua falta Muito, muito Relaxa completamente Relaxando Sentindo bem Sentindo ótimo Isso Vai sentindo cada vez melhor Três Dois Um Olhos abertos Tá sentindo bem? Uhum Tá tudo bem? Tá Ah, é Loki o nome dele? Era o nome dele? Era o Loki Deu pra se despedir? Você viu ele? Ok Sentiu? Você sentiu ele? Uhum É só o pessoal entender o contexto No outro vídeo Ele tinha falado Você tem três gatos atualmente, né? Uhum Que eu comentei Tem três gatos aqui Dois meses atrás faleceu, né? Sim Que foi o Loki O Loki, né? Que você cuidou desde criança Que você falou Desde dar mamadeira e tudo Bom Ele falou que queria Então eu fiz Resolvi fazer esse último Pra você encontrar e ver ele Poder dar um abraço e tudo Foi bom? Foi Eu vejo ele sempre É? Às vezes pela casa É? É, porque ele marcou muito Mas eu vi muito ele Eu segurei ele Sentiu tudo? É muito poderoso Você vê o potencial da mente? Tá bom, né? Tô enxergando bem? Eu tô enxergando muito bem Eu tô enxergando bem Eu tô enxergando muito bem Não, fala a verdade Pelo amor de Deus Eu tô realmente enxergando muito bem Eu tô enxergando os quatro Um Dois Três Quatro Cinco Maia Que isso?